Item 12, processo 48.500, 5801, 2012, 07. Recurso administrativo interposto por Fornas Centrais Elétricas S.A. em face do auto de infração nº 2, 2012, da SFG, que aplicou a penalidade de multa em face do descumprimento do cronograma de implantação da UHS Implício. Diretor relator, doutor André Pippone. Mediante o auto de infração nº 2, lavrado em 31 de outubro de 2012, a SFG aplicou a Fornas multa de um valor de R$ 1.553. A penalidade foi aplicada em razão do descumprimento ao cronograma de implantação da UHS Implício, conforme estipulado no contrato de concessão nº 3, de 15 de agosto de 2006, e prorrogado por meio do termo aditivo firmado em 13 de outubro de 2011. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 12, da meia 3. Inconformada, Fornas protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela Superintendência de Fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração. Em 10 de dezembro foi sorteado o relator do processo, 10 de dezembro de 2012, e a Procuradoria-Geral da ANEL, instada a se opinar nesse processo, ela proferiu o parecer 182, de 10 de abril de 2013, onde contém seus argumentos e o Procurador vai ter oportunidade de abordar. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 182, de 2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Furnas. Senhores diretores, o recurso é tempestivo, logo vou me deter ao mérito. Parágrafo 9. Trata-se de exame de recurso administrativo interposto por Furnas, em face do auto de infração nº 2, que aplicou multa pelo descumprimento ao cronograma de implantação da UHS Simplício. A UHS Simplício foi otorgada recorrente em razão do êxito obtido no primeiro leilão de energia nova, realizado em 16 de dezembro de 2005, com o compromisso expresso de que a entrega de energia se daria a partir de 2010. A recorrente, então, assinou com a União o contrato de concessão nº 3, 2006, o qual regula a exploração do potencial. E, nesse contrato de concessão, traz os direitos de Furnas e as obrigações dela para com a União, para explorar essa usina com a potência de 333,7 MW. Destaca-se que, durante o processo de implantação da UHS Simplício, a concessionária enfrentou sucessivos problemas que culminaram com a assinatura, em 13 de outubro de 2011, do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, no qual foi alterado o cronograma de implantação da usina. Então, a entrega da energia que se daria a partir de janeiro de 2012, ou 2010, ela foi alterada de acordo com esse novo cronograma que está apresentado no voto. Ocorre que, em decorrência da fiscalização, realizada em maio de 2012, constatou-se o descumprimento ao cronograma. E esse cronograma que eu me refiro aqui é aquele revisto e atualizado pelo primeiro termo aditivo, da UHS Simplício, que foi lavrado pós o auto-difração nº 2. Verifica-se que a recorrente não negou o descumprimento ao cronograma. Esse é, logo, fato incontroverso. A recorrente sustentou, entretanto, que o descumprimento ao cronograma decorreu de provimento liminar antecipação de tutela deferido nos autos da ação civil pública promovida em conjunto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a suspensão do enchimento reservatório da UHS Simplício. Alegou que a atuação do Ministério Público Estadual e do Federal representa ato do poder público, o qual ocasionou atraso no início da operação da comercial da usina. Tal justificativa, ela não merece ser acolhida, senhores diretores. Com efeito, conforme observado pela fiscalização, encontrava-se entre as condicionantes ambientais da UHS Simplício a realização das obras das redes coletoras de tratamento de esgoto sanitário e o seu consequente funcionamento regular, inclusive com as ligações residenciais. Foi um pacto que a empresa fez com o meio ambiente. Caso a recorrente tivesse respeitado o cronograma, tal condicionante teria sido cumprida antes da solicitação da emissão da licença de operação e não haveria necessidade de implantação da solução alternativa e provisória de manutenção da vazão mínima em 200 m³ por segundo. Da mesma forma, a tempestiva implementação da condicionante ambiental evitaria os questionamentos do Ministério Público e a própria decisão judicial. Verifica-se que, conquanto a ação civil pública tenha sido ajuizada em 2010, o provimento liminar que determinou a suspensão do enchimento do reservatório da UHS Simplício é de 29 de fevereiro de 2012, tendo sido intimada a recorrente na mesma data. Ao se considerar que o cronograma da UHS Simplício estipulou a data de operação comercial da última unidade geradora em 28 de fevereiro de 2012, logo a um dia a diferença, percebe-se que, quando o embargo judicial, as obras já deveriam ter sido finalizadas e a UHS Simplício já deveria estar com todas as suas unidades geradoras em plenas condições operativas. Então, ela tinha a data de 28 de fevereiro para estar com todas as unidades operando. E a decisão judicial só foi proferida em 29 de fevereiro. Então, não se pode atribuir o atraso da implantação da usina à decisão judicial, tendo em vista que ela foi otorgada um dia depois da data que essa usina já deveria estar operando. Assim, fica caracterizado que o atraso não foi decorrente do provimento judicial, mas sim de questões administrativas e gerenciais internas da recorrente. Não há, no caso, causa excludente da sua responsabilidade. No mesmo pensamento, destaca-se o seguinte excerto do parecer 182 da Procuradoria. Ocorre que o atraso configurado no presente alto de infração não se enquadra naqueles da categoria de excepcionalidade, pois, em que pese a ação judicial, a priori, se enquadrar nas excludentes de culpabilidade, no presente caso, a interposição de ação civil pública pelo Ministério Público não é o motriz do atraso, pois o cronograma há muito já estava atrasado quando da interpelação judicial. A propósito, na dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor corresponde a 0,8% do estimado de energia produzida pela UGS implícito nos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração. O percentual está aquém do 1% previsto pela Resolução 63 para infrações do Grupo 3. A recorrente, entretanto, sustentou que o valor da multa aplicada pela SFG foi desproporcional e afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto a esse ponto, observa-se que, segundo destacado pela Procuradoria no Parecia 179, de 30 de março de 2012, a Lei nº 9.427, de 1996, ao instituir a ANEL, expressamente lhe atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, a função normativa, trazendo em seu artigo 3º, inciso 10, o fundamento legal para a definição de infrações e o estabelecimento de sanções administrativas. Já o artigo 15 da 63, estabelece os requisitos a serem considerados no estabelecimento da multa. Para garantir a aplicação isonômica razoável e proporcional da norma, a SFG, a exemplo das outras duas fiscalizações da ANEL, elaborou fórmula matemática com a finalidade de propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias, evitando assim que multas fossem alteradas segundo a vontade do agente aplicador da pena, bem como que as condicionantes fossem analisadas no momento de aplicação da penalidade. Sobressai que, ao contrário do que alegou a recorrente, o empreendimento em atraso utiliza ou ocupa bem público da União e comercializa a energia elétrica em um ambiente de contratação regulada. Nessas condições, não se pode considerar como leve ou como de pequeno potencial ofensivo um atraso superior a um ano na implantação do empreendimento. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica é isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que se pautou nos limites da discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.005801.2012.07, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas em face do auto de infração número 2.2012 e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 1.553.522,50, que deve ser recolhido conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto por Furnas contra o auto de infração número 0.02.2012, SFG e SFE para manter na íntegra a multa de um valor de R$ 1.553.522,00. O prece de R$ 1.553,00. O prece de R$ 1.553,00. Obrigado.